Preparando a lenha? Pois é, dizem que esse inverno vai ser frio? Ah, se for ver agora, nem dá quase inverno. Eu lembro antigamente, era frio. Nós ia trabalhar cheio de blusa e começava, ia quebrando um milho, tirando uma blusa, ia largando. No final do meio dia, a gente ia recolher as blusas, precisava uma bolsa para colocar tudo dentro. Daí as mulheres tinham os vestidos, por baixo elas colocavam umas calças. Ele começava a esquentar também aquelas calças de lã, algumas tiravam e penduravam nos gaios por lá. E uma um dia estava almoçando e se lembrou, disse, bah, esqueci minha calça lá na roça e de tarde eu não vou ir. Queria ir buscar, o marido disse, vá, vá, nós temos o cachorro ensinado para quê? Outro dia eu esqueci meu chinelo, ele cheirou meu pé, foi correndo lá na roça e me trouxe o chinelo. Deixe ele te cheirar que ele já traz a calça. O cachorro foi perto da mulher, cheirou embaixo da saia e saiu. Lá de um pouco olharam na janela, o cachorro vinha vindo com gambá na boca.